Justificado se você é cristão há muito tempo, provavelmente está familiarizado com a parábola do fariseu e do publicano. Você pode até revirar os olhos de esgosto quando você lê a oração do fariseu, obrigado porque eu não sou como esses malfeitores. No momento em que o fariseu começa a listar todas as suas boas ações, você pode estar pronto para estrangulá-lo. Ele não sabe o quão hipócrita ele é. Ele não sabe que Deus se agrada a mais de pessoas como cobrador de impostos. Estas são reações naturais, mas talvez devêssemos desacelerar antes repreendendo demais o fariseu. A maioria dos cristãos tenta ser o mais humilde, gentil e generoso possível. A maioria de nós também reconhece nossos pecados, porque eles são do que contamos com Jesus para nos salvar. Dito isto, todos nós temos autojustos momentos, não é? É fácil olhar para os cobradores de impostos em nossas vidas e pense, ok, eu pequei, mas pelo menos não faço isso. Esta parábola nos lembra que nenhum pecado é maior que o outro aos olhos de Jesus, e às vezes o pecado pode se disfarçar de bondade ou religião. Jesus também diz isso parábola para nos lembrar que a pessoa que é honesta sobre suas falhas e se aproxima de Deus com o coração contrito é aquele que vai para casa perdoado. A boa notícia é que qualquer um pode ser essa pessoa. Mesmo se você fosse um fariseu, antes conhecer a Cristo ou ter tendências hipócritas, você sempre pode pedir misericórdia. Melhor do que isso, Deus está sempre pronto para dar. Obrigado por ouvir o Devocional de hoje, nos ajude se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo e deixando seu comentário. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Legenda Adriana Zanotto